Música Nesta sexta-feira, o deputado Carlos Minck homenageou o delegado Alexandre Silva Saraiva com a entrega da medalha Tiradentes pelo combate à corrupção na área ambiental. Alexandre Saraiva esteve à frente da superintendência da Polícia Federal por 10 anos. Em 2021, ele foi afastado do cargo após pedir a abertura de um inquérito contra o então ministro do Meio Ambiente à época, Ricardo Salles, alegando obstrução de investigação, organização criminosa e advocacia administrativa. A minha alegria foi ver o Saraiva fazer grandes apreensões de madeira na Amazônia. E exatamente por isso, ele acabou sendo afastado. Quer dizer, se beneficiou os criminosos e se puniu o mocinho da história, que era o Saraiva, que foi o único delegado da Polícia Federal da ativa, que foi para o Supremo contra o ministro, que era cúmplice dos desmatadores. Durante o encontro, colegas de profissão do homenageado destacaram a ética, a coragem e a força dele para lutar contra crimes ambientais. Essa homenagem vem fazer justiça ao que ele sofreu, à perda dos cargos que ele tinha quando ofereceu aquela representação contra o ministro no Supremo Tribunal Federal. O delegado Saraiva tem uma trajetória como gestor da Polícia Federal na região amazônica. Ele foi chefe da Polícia Federal em três estados que ficam na Amazônia legal. E eu acompanhei a trajetória. Foi um dos delegados mais desassombrados, mais técnicos, mais inventivos. O delegado Alexandre Saraiva disse que se sente honrado em receber a medalha Tiradentes vindo das mãos de um defensor da Mata Atlântica, a Amazônia. O deputado Mink é um ícone para quem defende o meio ambiente no Brasil. Então, ser reconhecido por ele é um reconhecimento à décima potência do nosso trabalho. E como carioca, me sinto muito honrado. Fiquei dez anos fora do meu estado, mas meu título de eleitor nunca saiu do Rio de Janeiro, especificamente São Gonçalo e agora é trabalhar porque o legado da nossa geração é a preservação da Amazônia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto